Aqui ele está... Boran. Sr. Boran, essa empresa é muito forte na área de atuação. Até hoje os negócios que eles pesquisaram tiveram sucesso. Lógico que o nosso para a parte da lista também. Você vai ver quem é o mais teimoso, Boran. Eu vou ligar até você atender. Fale, Srila. Boran, nós precisamos conversar. Esteja na praia perto de você. Vejava em uma hora. Ela parece louca. Diga, Boran. O que significa isso? Significa, Boran, que dessa vez vamos conversar cara a cara. Não vai me dar as costas e não vai me deixar falando sozinha. Nunca mais faça isso de novo. Fazer o quê? Nunca mais desligue o telefone na minha cara. Eu não trabalho pra você. Não pode mandar em mim. Não percebeu ainda? Vou desligar de novo. É um imbecil. Você é, você é a razão por por que minha vida ainda está em mim. Teimosa. Sr. Itakezenha, eu não iria reunir. Cancela tudo se for necessário. Eu não acredito. Não dá pra acreditar. Eu gostaria de agradecer por me ouvirem por tantas horas. Podem obter mais informações no relatório que estão em suas mãos. Foi isso que eu preparei. Eu só peço desculpas se nós erramos em alguma coisa. Muito obrigado, senhoras. Estou cheia de brincar te esconder. Seja o que Deus quiser. Não é, Zeishan? Não importa o que eu fale. Você faz o oposto. Você é teimosa. Ah, que bom. A segunda visita é em um dia. Almoçou por tudo. Zeishan, você não está se sentindo bem? Não entendo o que está acontecendo. A única coisa que eu sei é que não deu pra trabalhar hoje. De novo, meu irmão fez alguma coisa. Estávamos prontos pra sair pra uma reunião quando o Sr. Boran atendeu o celular. Eu ouvi ele falar com a Sra. Sila. E? O Sr. Boran saiu feito louco e eu fiquei ali parada com uma estátua. Então, finalmente vão ficar cara a cara e conversar. Apesar de ser tarde. Será que depois de tudo que aconteceu é bom eles ficarem sozinhos? Bom, desde que eles se olhem com amor, não vai ter problemas. Você verá. Eles se amam. Tudo vai terminar bem. Eu espero. Então... Pode falar, Emily. Sila, você está se arriscando, não é? Além do mais, não está com seguranças. Onde você está? Eu vou até aí te buscar. Eu preciso resolver uma coisa. Não se preocupe. O que você está pensando? Hã? Por que está se afastando de novo? Não me pressione. Falaremos disso depois. Espero que não tenha nada a ver com Boran. Está indo se encontrar com ele? Está bem, Sila. Vou ficar esperando no escritório. Quando voltar, passe aqui para conversarmos. Está bem. Até mais tarde. Tenha cuidado. Até mais. Até mais. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O que é isso? O que é isso?